O Flamengo sempre contata o melhor técnico no mercado e semanas depois tem o pior técnico da sua história. Sempre assim. O Flamengo não pode achar que tá tudo bem demitir um técnico por ano ou dois. Não pode. O clube mais organizado e mais rico do país não pode ser o refém da pressão que vem de fora. Fator importantíssimo que é o fator Gabriel Barbosa, né? Se fica, se vai, assim. Ficar. Tu acha? Ah, ele soltou a bomba e saiu andando. O que o Gabigol fez no caso do Flamengo? No dia do aniversário do Flamengo? Pessoas ficaram discutindo se ele tava sobrepondo o Zico. Não é o Zico. O aniversário era do Flamengo. E ele falou sobre ele. A foto, né? A homenagem... O Gabigol, no dia do aniversário do Flamengo, em vez de ele dizer parabéns ao Flamengo, clube que me dá orgulho de defender desde 2019, cinco temporadas aqui, o orgulho de ter sido campeão com essa nação. Em vez de ele dizer isso, ele diz, olha aqui, ó. Que eu dei pro Flamengo. Que eu dei pro Flamengo. Salve, salve nação! Saudações, o Bruno Negras. Temos aqui um corte do canal Charla Podcast, dos amigos Bruno Cantarelli, o cara narra demais. E também do Betão. Link na descrição, inscreva-se lá, canal Charla Podcast. E as imagens são deles, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Galera, o Charla Podcast recebeu o PVC. Ele falou sobre o Flamengo. Então, ó, vamos pro vídeo? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Simbora! O que você observou em 23, e lógico, você é um cara que apura, olhando aí o mercado possível do Flamengo, abriu aqui o celular, já o pessoal do GE lá, o Fred, estão agora botando o Flamengo em cima também do Scarpa, também procurando, sabe, entender? O que você imagina e espera desse Flamengo pra 2023? É um time que, de repente, consegue voltar a brigar, ou, na sua opinião, se ajustar essa bagunça externa dentro de campo com o Tite, é mais tranquilo seguir nas conquistas? Eu acho que o maior adversário do Flamengo, nos últimos tempos, tem sido o Flamengo. O Flamengo é impressionante você não conseguir ter, uma frase que eu inventei, eu falei outro dia e teve amigo meu que gostou. E eu acho, eu gostei também, gostei da frase, não gosto do resultado. O Flamengo sempre contata o melhor técnico do mercado e semanas depois tem o pior técnico da sua história. Sempre assim. Frita, né? O São Paulo era o melhor técnico do mercado e depois era um dos piores da história. Vitor Pereira. O Renato Gaúcho era um dos melhores do mercado e depois era o pior da história. Seleção, né? O Renato era a seleção. E Vitor Pereira, sabe, a melhor história do Vitor Pereira é que eu me divirto com a história, olha, não é me divertir por causa do Flamengo, me divertir por causa da graça do garçom que você vai entender. Tem um boteco do lado da minha casa chamado Tribunal. O louco. O boteco tem o sugestivo nome de Tribunal. Muitos julgados ali. Aí eu eito, tinha acabado de voltar do Rio pra São Paulo em janeiro e fui no boteco do tribunal na decisão de terceiro e quarto lugares do Mundial de Clubes Flamengo e Al-Arli. O Flamengo tava ganhando de 1 a 0, vem do meu lado um garçom, perguntei pra ele, me reconheceu, comecei a conversar com ele, falando, qual é o seu nome? Diego. Oi, Diego, que time você torce? Corinthians. Bom, gol do Al-Arli. O Diego, o corintiano. Ha! Se o Flamengo não for campeão do mundo com Jesus, vai ser com esse Judas aí. Que era o Vitor Pereira. E o Vitor trouxe pro Flamengo toda essa carga negativa do Corinthians. Foi uma frase religiosa. Assim, o Flamengo não pode, não pode achar que tá tudo bem demitir um técnico por ano ou dois. Não pode. O clube mais organizado e mais rico do país não pode ser o refém da pressão que vem de fora. Não pode. Ele tem que ter um nível de organização que diga, eu contratei por causa disto, esperando isto e tenho este prazo pra acontecer isso. O Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro desde 2011. Foi o Luxemburgo. Foi o Luxemburgo. O último. O último, exatamente. Pô, isso é inacreditável. De fato, é a pressão externa que comanda o clube. Exatamente. E não pode ser assim. Mas você acha que isso pode acontecer com o Tite? Assim, eu vejo um outro tipo de... O Renato Maurício Prado, assim que terminou o jogo contra o São Paulo, o Renato Maurício Prado falou assim, pô, o Tite tem o mesmo desempenho do Sampaoli. Cara, eu gosto muito do Renato Maurício Prado, mas pra ele ninguém presta, né? É só perder um jogo que ele quer que mande embora. Tem essa grita também, né? Então, assim, eu gosto do Renato. Tô falando de... Não é de brincadeira. É de... Flamengo. Tentar de agonisticar. É assim, cara... O Flamengo não pode continuar contratando sempre o melhor técnico do mercado e três semanas depois ter um dos piores da sua história. Agora, nesse contexto todo, você já citou a questão do problema físico, mas tem o fator, que é um fator importantíssimo, que é o fator Gabriel Barbosa, né? Se fica, se vai, assim... Ficar. Tu acha? Ah, ele soltou a bomba e saiu andando. Bom... Eu acho também. É porque é uma questão financeira, pra começar. Mas ele manda um seu, não jogar... Cuidado aí, hein? Mandou um vídeo ontem, enigmático, aí, nas redes sociais. Todo mundo que viu de mim vai me vingar, né? É que o Gabigol também... Tem muito... João Guilherme. Grande João Guilherme, né? Padrinho desse canal. Padrinho desse canal. Longas Jornadas com o PVC, aí. Fox, Paramount. Ele falou um negócio com o PVC... O Gabigol levou o personagem pra cama. O Gabigol... O Gabigol, ele... Ele falou assim, ele falou... Ele fez um vídeo falando assim. O Gabigol tá indo pelo caminho do Neymar. Tá perdendo a mão no personagem. É, olha. Li o Gabi. A camisa 10 pesou. E tudo mais. Agora, foi o primeiro ano ruim do Gabigol, né? Ruim. Que ele não foi reserva o ano todo. Que ele não conseguiu dar uma resposta. Ruim no Brasileiro. É. Fez 20 na temporada, mas... 4 no Brasileiro. Ruim no Brasileiro. Mas é o primeiro ano. E a gente viu cenas assim que eu acho que isso também... Pensando pro outro lado. Isso também machuca o cara também. O cara ter o primeiro ano dele ruim e ter a torcida na porta da festa dele xingando ele. O Gabigol... O Flamengo não precisa de você. Vai embora. O Flamengo é uma loucura. Isso é... Eu não entendi a rima. É. O Gabigol! Não! O meu Flamengo não precisa de você. Os caras cantaram. Eu sou o Gabigol Zete total. Os caras. Eu acho... A gente começou falando da história do jornalismo e de como a gente tá dando mais importância pro que a gente acha do que pro fato. Sim. Sim. Eu trato a história da informação. Às vezes parece que a informação vira um personagem também. Não é isso. A gente não pode dar mais importância pra gente do que pro fato. A gente não é maior do que nada. Sim. No caso do jornalista, a minha opinião não pode se sobrepor ao que tá acontecendo. É aquilo que eu falei assim, pô, mas o Gabigol não joga porque o Tite não quer que ele venha por aqui? Não, não, não. Não tá jogando porque ele tá machucado. Tá machucado. O fato é mais importante. A mesma coisa é assim. A história do... Você já ouviu falar da frase... Da palavra... Eu-bituário. Eu-bituário. Sabe o que é eu-bituário? Não. Quando morre um grande personagem... Sim. E o cara vai escrever o obituário e diz mais ou menos assim... Lembro bem daquele dia em que ele se aproximou de mim, bateu nas minhas costas, apontou pra mim e disse... Cara, você é foda. Ah, entendi. Aí você, em vez de você prestar homenagem pro cara que é o personagem... Tá falando de você. Tá falando de você mesmo. O que o Gabigol fez no caso do Flamengo? No dia do aniversário do Flamengo. Você colocou assim? As pessoas ficaram discutindo se ele tava sobrepondo o Zico. Não é o Zico. O aniversário era do Flamengo. E ele falou sobre ele. A foto, né? A arte. Aí, a homenagem... O Gabigol, no dia do aniversário do Flamengo, em vez de ele dizer parabéns ao Flamengo, clube que me dá o orgulho de defender desde 2019, cinco temporadas aqui, o orgulho de ter sido campeão com essa nação, em vez de ele dizer isso, ele diz, olha aqui, ó... Que eu dei pro Flamengo. Que eu dei pro Flamengo. Ele tá falando dele. Então, a gente tá num momento da história que a humanidade tá equivocada. As pessoas tão equivocadas. As pessoas tão se colocando no lugar errado. Todos nós precisamos saber qual é o nosso lugar. Então, se o Gabigol se coloca no lugar dele, e ele sabe bem qual é o lugar dele, se ele se olhar no espelho, ele sabe bem o que ele precisa fazer pra ser feliz, pra ganhar mais dinheiro, pra ser um personagem relevante, pra ser falado pelos próximos 100 anos no futebol brasileiro, ele sabe, é simples, ele recupera a lesão, volta a treinar, joga bem, faz gol, é campeão, acabou. Essa é matemática. Ponto. É matemático. Não é... Ah, vou me vingar. Vai se vingar, cara, vai jogar bola. Ele vai ser criticado quando não for jogar bem, e vai ser elogiado quando jogar bem. É óbvio. É um monstro de jogador. Tem algum cabimento, falar da história do Corinthians, Gabigol por Fosso do Velho, não tem nenhum cabimento. O Gabigol não vai embora, pelo menos esse ano ele não vai embora. Esse ano é um ano de recuperação física, recuperação técnica e de mostrar o talento que ele tem. É, o Felipe falou como é que é? O Felipe Luiz falou aqui pra gente. É um ano de muitas cicatrizes esse último, então tem... É. É. 23, né? Tem que curar, né? Cara, o que que eu vou falar aqui? Eu tenho que concordar em partes com o PVC. O Gabigol, galera, tem hora que ele pisa na bola, né? Tem hora que ele inverte as mãos pelos pés, cara. Ele faz coisas que não precisa, que não há necessidade. O Gabigol precisa urgentemente de uma pessoa para orientar ele, cara, na hora dele tomar algumas decisões, na hora dele postar alguma coisa, na hora dele dar uma entrevista, na hora dele falar alguma coisa. Porque, cara, o que o Gabigol tá fazendo com ele próprio é de dar pena, é de dar dó. Porque o cara está se complicando. Cada vez mais ele está se complicando. Na última entrevista que ele deu lá pro Podipá, ele se colocou como vítima, né? E ele, tipo assim, meio que culpou o Flamengo por ter jogado machucado quase o ano todo, né? E isso caiu muito mal internamente no Flamengo. Tanto é que a renovação de contrato do Gabigol está na gaveta. Foi engavetado, estava tudo certo, apalavrado, era só assinar. Iria assinar o contrato dele antes do contrato do Bruno Henrique, que já foi renovado, né? Sabe o que que fizeram? Os sócios e também os conselheiros do Flamengo fizeram a cabeça do Landim pra não renovar. Espera até o ano que vem. Vamos ver como que ele vai voltar. Vamos ver se ele vai entregar em campo. E eu acho que isso é correto, cara. Por mais que ele seja ídolo. É ídolo, é muito ídolo, né? De muitos. Inclusive, meu ídolo. Só que assim, não adianta querer jogar só com nome, cara. Tem que entregar em campo. Sabe por quê? Todo dia primeiro o dinheiro cai na conta. O salário cai na conta em dia. Então, todo dia você tem que se provar. Todo dia você tem que, além de representar o manto sagrado, você tem que fazer o seu serviço bem feito. Você não pode fazer mal feito o seu serviço e querer receber em dia todos os meses, né? Então, eu acho que está correto. Tem que dar um tempo lá pra abril, maio. Se ele estiver jogando bem, renova. Se não, cara, chegou a hora de dar tchau. É um ciclo. Todo ciclo tem um começo, meio e fim. Pode ser que seja um meio, se ele voltar a jogar bem. Só que se ele voltar a jogar mal, pode ser o fim também. Valeu, galera. É o que eu penso. Então, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho